A agitagem não deu trégua hoje à tarde, hein? Foi muito agitada aqui na capital. No Jardim Botânico, uma pessoa foi assassinada. O Rudinei vai trazer os detalhes pra gente. Volta a conversar conosco. Rudinei, o que aconteceu por lá, hein? Olha, Lúcio, na verdade, uma situação bastante inusitada, porque ali é um terreno baldio, abandonado, usado ali por usuários de drogas, moradores de rua. E hoje pela manhã, um morador ali da região estava passando e se deparou então com esse corpo. Uma cena bastante feia, mesmo descrita ali pelos policiais que estão bastante acostumados a ver esse tipo de situação. E a gente esteve lá e traz agora as informações que a gente conseguiu colher no local. Olha só. Rua Doutor Dário Lopes dos Santos. Importante via de ligação da região central, rodoferroviária com o Jardim Botânico. Por aqui, Polícia Militar DHPP, que é a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Hoje pela manhã, um morador da região estava passando por aqui, próximo a esse terreno baldio, bastante sujo, por sinal, com muito lixo, que acaba sendo um mocoa utilizado aí por usuários de drogas. Esse morador encontrou uma cena extremamente aterrorizante. Um homem de aproximadamente 30 anos, bastante machucado, e com diversas perfurações pelo corpo, principalmente região do tórax, pescoço e cabeça. Os próprios policiais descrevem essa cena de extrema brutalidade. Esse indivíduo está com sinais de agressão por arma branca, né? Tem bastante sangue no local, algumas perfurações ali nos braços e na cabeça. A equipe agora vai aguardar a chegada da criminalística para fazer a identificação dele e os demais encaminhamentos. Conversei, viu, Lúcio, logo depois aí com um perito, que disse que, infelizmente, as informações ainda eram bastante precárias, porque, na grande maioria das vezes, esses moradores de rua ou usuários de drogas não importam documento. Em alguns casos, o próprio perito disse que, algumas das vezes, os documentos são até mesmo falsos. Então, por isso que somente no IML é que aí sim poderá se fazer a identificação oficial desse rapaz entre 30 e 35 anos e algo que chamou bastante a atenção dos peritos que estiveram ali no local, que ele foi assassinado ali mesmo dentro daquele terreno baldio. Mas ele foi morto aproximadamente 50, 80 metros de onde o corpo estava. Então, depois de ter sido assassinado, os assassinos, ou o assassino, arrastou o corpo por aproximadamente 50 metros. Uma das hipóteses é que a pessoa que matou esse rapaz queria, talvez, fazer uma desova, levar o corpo para outro local e, no meio do caminho, acabou desistindo e fugindo. Já sou droga na parada, viu? Olha...